Nem eu trago nenhum recado da linha oficial do partido sobre o Álvaro Cunhal. O que eu penso do livro foi, depois de acabar de ler o livro, e eu tinha dito que foi pena eu não ter acabado de ler o livro antes de eu lhe ter dito que sim, porque senão eu tinha lhe dito que não, e não vinha cá, sinceramente, porque depois, quer dizer, o livro está muito bem apresentado, documentalmente, vê-se aí um contributivo importante que o Partido Comunista deu para fazer o livro, documentalmente, está muito bem documentado, com fotografias, etc., muito bem documentado, nada há a dizer acerca disso, mas eu depois fechei o livro e digo, mas depois de eu ler isto tudo, qual é a opinião que eu faço da Álvaro Cunhal? E cheguei à conclusão que tinha que fazer, que tinha que ter uma opinião negativa, porque o Álvaro Cunhal é aqui apresentado como uma pessoa sectária, como uma pessoa que manobra nos meus bastidores, como uma pessoa vingativa, que diz mal do Dr. Mário Sebastião porque tem inveja dele, como uma pessoa que até em Lisboa viveu num prédio de luz, imaginem bem, num prédio, que era um prédio onde viviam outros funcionários de outros partidos, e até tinha um automóvel à sua disposição, escândalo, não é? Desculpe-me lá, desculpe-me lá, a maneira de eu falar, mas eu gosto de falar de maneira que eu, digo assim, perante este livro eu tenho de ter uma opinião negativa do Dr. Álvaro Cunhal. E por isso depois eu lhe disse que preferia não vir. Preferia não ter vindo, estou aqui a fazer um grande sacrifício, devo dizer, e era de mal fazer sacrifício nestas coisas da cultura. Mas, de facto, aquilo, eu não tive muitos contatos com o Álvaro Cunhal, atenção, eu tive muito poucos contatos com o Dr. Álvaro Cunhal, muito poucos, mas foram bastante oxidativos. E, portanto, a opinião que eu tenho do Dr. Álvaro Cunhal não é esta que está aqui no mundo, é uma opinião diferente, desde logo, vamos ver com dados objetivos. Eu leio a arte, o artista e a sociedade, onde é que está aqui destacada aquela afirmação fundamental que ele faz no livro A Arte, o Artista e a Sociedade, que a liberdade tem que ser um atributo, já me envia assim atrás, do artista, que o artista deve gozar de inteira liberdade. E onde é que está aqui, por exemplo, nessa discussão sobre a arte, a arte, etc., a última formulação que ele faz na arte, no artista e na sociedade, sobre a questão da arte, onde ele diz que o artista é livre de procurar formas novas para exprimir a sua arte. Mas é claro que ele destaca primordialmente a questão do neorrealismo, que ele acha que é fundamental. E depois, onde é que está aqui no livro, o papel importante que as mulheres têm na sua obra de ficcionista. Por exemplo, no Até Amanhã, Camaradas, aquela panóplia de mulheres tão interessante, começando por uma burguesa que é a mulher do advogado, mas que dá dinheiro para o PCP. Mas que dá dinheiro para o PCP. Passando pelas irmãs pim-pá-pum, que são as coscovelheiras, que depois que ele retrata com traços muito interessantes, há uma que se quer matar, que diz que se vai matar, porque o marido mexeu-lhe no cabelo e ela não queria que o marido lhe despenteasse, mas antes de se matar, desinfeta, como é enfermeira, desinfeta, o sítio onde vai ficar a injeção. Quer dizer, eu acho-me que belíssimo. E depois, onde é que estão as mulheres que eu retrato com a Conceição, que é aquela que é acusada pela PIDE e perante o marido, que confessou à PIDE aquilo que, de facto, sabia do PCP, que negou a pé juntos e disse que ele era um mentiroso. Onde é que está a coragem, de facto, dessas mulheres? Eu penso que episodicamente, vem aqui referida a questão da Sofia Ferreira, mas episodicamente apenas. de maneira que eu, e depois, há uma parte que não está muito bem tratada, que é a era Gorbatchoviana e pós-Gorbatchoviana, porque, nesse caso, eu posso testemunhar que eu vi o Dr. Alvaro Guial dizer, numa sessão pública, que o Gorbatchov era um traidor. E eu já pensava nisso há muito tempo. Eu já pensava nisso há muito tempo. E ouvi o Dr. Alvaro Guial dizer, numa reunião de militantes, que efetivamente tinham dado ordens para não distribuir com a Nova Ostia um discurso de Gorbatchov, e que tinham avisado à União Soviética que não distribuía um discurso porque não é um discurso de um comunista. De maneira que eu, por estas razões, na parte política, acho que, de facto, o livro tem algumas fraquezas. Se calhar há algumas fontes, não digo todas, mas há algumas fontes que eu ouviu não seriam as mais fiáveis. Se calhar, não sei o que eu digo, não seriam as mais fiáveis, mas depois há coisas que os factos históricos impõem, se esclareçam. Por exemplo, quando fala num artículo que o Alvaro Guial escreveu para o Alvaro, sobre partes de uma nova soviética, Mário Kukunas, O Diabo, O Diabo, Pois está bem, O Diabo, não é o Alvaro, O Diabo, é nem linha mágica ou nem música. É isso. Porquê que não se revelam os factos históricos que estão provados, que acompanharam, que antecederam a elaboração desse pacto? Porquê que não se fala do Tratado de Munique entre a Alemanha, a França e a Inglaterra, em que a França e a Inglaterra assinaram um tratado de não agressão com o Hitler? Porquê que não se fala de todo o cerco que foi feito à União Soviética, da entrega de parte da Checojováquia à Alemanha, cercando por esse lado a União Soviética? Porquê que não se fala da avançada do Japão para a China do Norte e a chegada também à fronteira da União Soviética, ameaçando, de facto, a União Soviética? Porquê que não se fala que a própria Áustria foi ocupada pelo Hitler? Porquê que não se fala que a Polónia recusou a entrada do Exército Vermelho para melhor poder atacar o Hitler? Pois eu acho que isto são fatos históricos. Históricos. E, portanto, a opinião da Alvaro Refinhal estava sumamente balizada e assentada em fatos históricos inegáveis. Inegáveis. E já que, se não queria socorrer-se dos fatos históricos, podia talvez socorrer-se do livro Os Comunistas de Aragón, em que Aragón descreve condenando os ataques que os militantes do Partido Comunista Francês sofreram por causa deste facto, condenando esses ataques. De maneira que é que tudo isto e mais algumas coisas e a tal história de ridicularizar a Alvaro Refinhal que eu tenho dito que a União Soviética era o farol ou alguma coisa assim ou só no deserto. Então, e não era? Era. E se houvesse União Soviética ainda, muitas coisas não estariam a passar no mundo. Aí é que vai. E os trabalhadores não teriam derrotas tão grandes como têm aqui. E eu prefiro, mas de qualquer maneira, eu terminaria por ler uma frase que muito bem o autor destaca aqui logo na entrada do livro de Alvaro Refinhal. Não se trata de correr atrás da utopia. Os homens podem transformar a realidade sonhos milenários. Na época atual, todos os caminhos do progresso social acabarão por conduzir ao socialismo. Foi este o grego da Alvaro Refinhal. Por isto, ele se bateu durante toda a sua vida. Foi uma vida, de facto, que marcou o sério conflito. Muito obrigada.